Olá, o vídeo de hoje a mensagem é acredite em você. Eu vejo que o maior desafio da gente é ver a nossa capacidade interior, seja a capacidade mental de resolver os problemas, a capacidade emocional de lidar com os sentimentos. Tudo na vida é passageiro, nada é para sempre, inclusive nossos problemas. E tudo tem solução, todos os problemas têm solução. Mas eu vejo que a gente, diante de desafios e problemas, a gente fica muito deprimido, ansiosos, angustiados, tensos. A gente acredita que não tem capacidade para resolvê-lo, sensação de impotência, se desvaloriza muito. E isso é uma atitude totalmente negativa. Tudo é para algum motivo, para alguma coisa, para a nossa transmutação, é para a nossa transcendência, para a gente ir além, para a gente adquirir mais força interior, mais sabedoria. Qualquer problema, qualquer desafio é para a gente crescer, evoluir e amadurecer em todos os níveis, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, o mais importante em relação ao problema é como eu encaro esse problema, é minha percepção em relação a esse problema, é minha postura em relação a esse problema, não o problema em si, mas como eu vou lidar com isso, como eu vou condicionar isso. Então, tente, tente resolver esse problema uma, duas, três vezes. Às vezes você vai ter aí alguns insucessos, mas não significa que é definitivo isso, porque a prática leva à perfeição, o insistir leva à conquista, à vitória. Então, você só aprendeu como não resolver esse problema, mas você está aí em busca de como resolver esse problema. Então, vai tentando de outras formas diferentes. Se com a conversa não deu certo, então mude o comportamento. Se naquela via não deu certo, então mude a forma de fazer outra tentativa, até que uma hora você encontra o jeito correto de resolver o problema. Tudo está dentro da sua mente. Você tem a capacidade de resolver qualquer problema, qualquer desafio, conquistar qualquer meta, qualquer desejo. Tudo está dentro da sua mente. Visualize você resolvendo isso, conquistando isso. Sinta como se já tivesse conseguido. E aí você só vai direcionar para ver o que vai funcionar. Mas para tudo tem solução e o seu cérebro tem total capacidade para desenvolver qualquer solução. Então, não fique triste, não fique desanimado. Você só não descobriu como resolver ainda, mas você está em busca de como resolver. Tente novamente. Uma hora vai dar certo. Você vai conseguir o sucesso almejado que você deseja em qualquer âmbito que for. Não cai uma folha da árvore se Deus não tiver um propósito para aquilo. Então, tudo tem um objetivo. Tudo é um propósito. Se transforme, se transmute, transceda, vá além. Se mude, se amadureça e você vai conquistar o que deseja. Acredite em você, porque você é capaz de tudo o que você desejar. Esse é o recado de hoje. Acredite em você e o sucesso virá. Para você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, viver bem e viver melhor, transforme sua vida assistindo os vídeos do meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Curta, comenta e compartilha. Um grande abraço e até o próximo!